Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, consoante a hora que estiverem a ver este vídeo, estou aqui que é para expor o Pay2Tap, Pay2Tap é uma scam e isto não é suposto acontecer, por isso estou aqui para revelar toda a verdade, não é como o Benfica com o Portimonense, isso também não é suposto acontecer, mas o Benfica perdeu, mas pronto, passando adiante é assim, há umas semanas atrás vocês viram-me a fazer um vídeo que era para ganhar um bónus do Pay2Tap, fiz o vídeo, postei o vídeo e isso faz tudo parte de um esquema deles para as pessoas verem alguém com credibilidade a fazer esse tipo de vídeos, confiarem bem e entrarem no esquema deles, eu também entrei, convenci pessoas a aderir etc, funcionava tal e qual como eu tinha dito com o TikTok e por acaso a mim ainda me caiu o primeiro pagamento, mas agora nos seguintes está sempre a dar um erro e dá delay, delay e passa para um próximo dia, para a próxima semana etc. Já se tinha percebido que o esquema do Pay2Tap é a recolha dos vossos dados, eu atualmente estou sempre a receber chamadas de mais variado tipo de serviços, pois ficaram com acesso aos meus contatos através da inscrição no Pay2Tap e é assim que eles fazem o dinheiro e no fundo nunca chegamos a ter o retorno, nunca, tirando aquela primeira vez que o valor era simbólico, nunca mais depositaram dinheiro nenhum no meu Paypal. Por isso malta Pay2Tap é scam, não criei nada, quem ainda não criou conta, não criei que não vai ganhar dinheiro com isso. Quem já tem, certifique-se que tem todos os serviços que aderiu para experimentar as aplicações cancelados, certifique-se mesmo principalmente a nível de SMS, pois eu tinha um serviço que continuava-me a debitar saldo no telemóvel. Há um dos meus telemóveis que eu não tenho MOS, o MOS está sempre a zero, quando cai a mensalidade e eles não conseguem tirar nada, mas no outro tenho um tarifário normal e quando carrego sem usar estava sempre a perder saldo. Era um serviço de SMS que estava aberto, um jogo etc, algo que eu me inscrevi quando foi para realizar aquelas tarefas do Pay2Tap. Pois é malta, peço imensa desculpa a toda a gente que eu inscrevi, que eu disse para criar conta. Fui tão ludibriado como vocês. No meu caso, ainda caiu o primeiro depósito, apesar de ter sido um valor simbólico, eu na altura enviei mensagem e responderam-me do Skype e conseguia-se o primeiro pagamento, mas a partir daí nunca mais obtive resposta, nunca mais colocaram dinheiro no Paypal e é um serviço que simplesmente serve para usar os nossos dados, vendê-los a outras empresas, eles ganham dinheiro e nós não temos retorno nenhum. O TikTok voltou agora a dar bónus de 20€ por cada pessoa que inscrevem. Usem o TikTok, o TikTok é fiável nessa promoção, ou seja, cada pessoa que inscrevem tem mesmo os 20€ de saldo. Ainda ganham os bónus e depois vai direto ou para o Paypal ou para a vossa conta. Também tem agora a aplicação do Verse, também é fiável. Vocês criam o Verse e por cada amigo que convidam e fazem o depósito de 1€, vocês ganham também os 5€. Essas aplicações são fiáveis. Pay2Tap, uma cruz, é scam, simplesmente queriam roubar os nossos dados e comercializá-los. Porque como existe a lei de proteção de dados, as empresas atualmente não podem usar os nossos dados como bem lhes apetece. E o Pay2Tap criou um esquema em que nós próprios autorizamos eles a usarem os nossos dados e a comercializá-los. Por isso, malta, anulem a vossa conta, fechem tudo, não vão receber dinheiro, não criem essa ilusão. Quando eu recebi o primeiro pagamento, eu depois tentei logo fazer os próximos. Apareceu uma mensagem a dizer que já tinha um CEO novo, etc, etc. Semana a semana, parece uma desculpa nova. É só para vos enrolar. Esqueçam isso. E... Alguma novidade que aconteça? Eu vou vos informar, fiquem atentos lá no meu Instagram, aqui no YouTube, porque... Eu sinto-me mal pelas pessoas que inscrevi. E... Assim como eles enganaram-me a mim, enganaram milhares ou milhões de pessoas. Por isso... Cruz, Pay2Tap, partilhem muito este vídeo. Passem mensagem. Pay2Tap é scam. E... Vocês... Certifiquem-se mesmo que cancelaram todas as aplicações que instalaram. E todos os serviços móveis também estão cancelados. Que é para eles não debitarem dinheiro. Em relação às chamadas que agora estão a receber. Bloqueiem os números. Que é para... Pararem de vos chatear. Obrigado a todos. Estava a dever-vos este vídeo de explicação. Porque muita gente estava ansiosa. Então, com este stress pós-pandémicos. As pessoas estão todas ansiosas por fazer dinheiro de qualquer maneira. Então, eu vi que muita gente aderiu. E... Estavam... Super ansiosos. Quando é que o dinheiro cai? Quando é que o dinheiro cai? Malta... O dinheiro não vai cair. Não se iludam. É... Pay2Tap é uma fraude. Simplesmente quis ficar com os nossos contatos. Por isso... Bola para a frente. Alguma aplicação que apareça fiável. Para... Fazermos um dinheiro extra. Eu estarei aqui. E... Farei um vídeo para vos informar. Fiquem atentos no Insta. Aqui no Youtube. De resto... Continuação de um bom fim de semana. Entramos agora em outono. Não se esqueçam. Se querem fazer dinheiro. A melhor forma é trabalho no duro. Esse aí é garantido. Se conseguirem pôr algum de lado depois para investir. É o ideal. De resto... Bom fim de semana. Um excelente outubro. Um excelente outubro.